Vem cá Ritana, vem cá Ritana Vem cá para dançar Vem cá Ritana, vem cá Ritana Vem cá para dançar Vindo para ver tu mano O saco para bailar Fido para ver tomando, saco para bailar Porque eu canto, porque eu canto, e daqui eu vou cantar Porque eu canto, porque eu canto, e daqui eu vou cantar Traigo minha camisarola, visto para cantar Traigo minha camisarola, visto para cantar Oi, eu canto pela alegria que conosco prestar Oi, eu canto pela alegria que conosco prestar Mi coração ritano, vibra, vela, vai lá Mi coração ritano, vibra, vela, vai lá Venga ritana, venga ritana, venga para dançar Venga ritana, venga ritana, venga para dançar Vino para ver tu mano, saco para bailar Vino para ver tu mano, saco para bailar O que eu canto, o que eu canto, vira que vai cantar O que eu canto, o que eu canto, vira que vai cantar Traigo minha camiseta, ah, visto para cantar Traigo minha camiseta, ah, visto para cantar Oi, eu canto pela alegria que conosco três tá Oi, eu canto pela alegria que conosco três tá Mi coração linda, oh, vibra, vibra, vai lá Mi coração linda, oh, vibra, vibra, vai lá Venga ritana, venga ritana, venga para dançar Venga ritana, venga ritana, venga para dançar Vira para ver tu mano, saco para bailar Vira para ver tu mano, saco para bailar O que eu canto, o que eu canto, pira que vai cantar O que eu canto, o que eu canto, pira que vai cantar Traigo minha camiseta, ah, visto para cantar Traigo minha camiseta, ah, visto para cantar Oi, eu canto pela alegria que conosco três tá Oi, eu canto pela alegria que conosco três tá Mi coração linda, oh, vibra, vibra, vai lá Mi coração linda, oh, vibra, vibra, vai lá Mi coração linda, oh, vibra, vai lá Oi, eu canto pela alegria que conosco três tá